Coyote Criates Musician living in San Francisco, California I started playing guitar when I was 12 years old And I immediately fell in love with the instrument And I kind of knew I wanted to be full-time when I was about Hello, everybody Do you know I don't sleep Join us with the news Do you know I don't sleep Laurine, Fellucci Musician living in San Francisco 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 David Jaques David Jaques David Jaques Gabriel Leite David Jaques 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 Amém. Tiago, Boaz. Minha vez, confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus brilhou de mim, um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento, e no que quer dizer, o que eu vou dizer. Eu amo você. Sede de beber, sede de amar, fome de viver sem cada. Sede de beber, sede de amar, fome de beber. Cidinha, cantora CCB. Sede de beber, sede de beber, sede de beber. Sede de beber, sede de beber, sede de beber, sede de beber. O criador de escolarão, ante Deus. O criador, rio e mar, também fará. Claudio Borghi. O criador, rio e mar, também fará. 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 E aí, amantes do violão, deixe aquele like para fortalecer, compartilhe e inscreva-se no canal Violonistas. Muito obrigado por assistir, e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!